Como é que é o prefeito que também é um pouco folião? Eu sou muito folião, adoro a vida inteira, né? Eu me orgulho disso também porque é algo que eu herdei de meus pais e passo para minhas filhas sempre que eu posso. Agora, tenho que trabalhar muito. Então, desde sábado, no pré-carnaval, no Fuzuê, eu estou na rua e a gente tem que estar atento a tudo, né? Coordenando a equipe, eu fico para cima e para baixo, vou no circuito, vou em outro, vou no bairro, vou na pipoca, vou no camarote. Então, eu procuro misturar tudo um pouco. Às vezes, o corpo sente, mas o gosto pelo carnaval e, é claro, a obrigação de trabalhar é tão grande que a gente supera qualquer cansaço. Estou morrendo de saudade, você não tem noção. Eu estava há oito anos sem vir à terra assim e, às vezes, que eu tinha passado o carnaval aqui, todas as festas eu tinha compromissos profissionais. Então, acionava a outra chave, né, de trabalho. Dessa vez, eu falei, olha, eu vou brincar, porque eu nunca brinquei na minha vida e eu estou cumprindo, assim. Estou dançando até as cinco da manhã, todo dia. Eu, particularmente, posso falar que o carnaval de 2019 está muito especial. A Ivete gravou duas músicas minhas, uma com a Cláudia Leite, que é lambada, que está estourada, e também com o Léo Santana, umainha que gosta assim. Então, assim, são três grandes nomes da música popular brasileira, baiana. Então, eu estou muito orgulhoso, muito feliz. Acho que o Palma se resumiria o carnaval de Salvador em uma palavra. Inexplicável. Que inexplicável existe? Não, né? Não existe. Mas isso aqui é inexplicável, é uma energia surreal. E aí E aí E aí E aí Bahia!